Na manhã desta quinta-feira, 8 de abril, teve início no Rio Grande do Norte a vacinação de agentes da Força de Segurança Pública do Estado. Em Caicó, por volta das 9 da manhã, alguns policiais civis, militares e bombeiros receberam a primeira dose da vacina. Como a demanda ainda é pouca, foram poucas doses aplicadas nesta quinta-feira. Nós conversamos com o Tenente Coronel Valmere Coxa, comandante do 6º Batalhão de Polícia Militar, que falou mais sobre o início da vacinação dos agentes de segurança pública aqui do Ceridó. Graças a Deus foi compreendido que a segurança pública é importante e está em linha de frente, porque depois da área médica, a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, os órgãos da segurança todos estão envolvidos diretamente trabalhando com a população. Então foi visto isso, a gente recebe com alegria, os policiais começam a ser imunizados, a gente sabe que não é a sua totalidade, mas já é um começo e a partir de agora nós iremos começar a imunizar esses policiais aqui no 6º BPM. Como se pode ver, nós temos policiais militares que vêm desde as cidades pertencentes a Curras Novas, Caicó, Jardim de Pirantes, todas as unidades da Polícia Militar, nós estamos com 89 militares que vão ser imunizados. As outras instituições, eu não tenho essa informação, esse número, mas é uma boa quantidade de pessoas envolvidas na segurança pública que vão tomar essa vacina nesse momento. Em relação às doses da vacina, foram liberadas aqui para a região no 6º BPM, aproximadamente quantas doses? Olha, para o CPR2 que compreende Curras Novas, Caicó e Jardim de Pirantes, além de várias unidades como ambiental, trânsito, cavalaria, nós tivemos a oportunidade de 89 militares serem contemplados com essa primeira fase da vacina, mas logo em seguida sabemos que virão mais e quem foi contemplado são exatamente aqueles policiais que trabalham na rua, aqueles que estão diretamente lidando com o público, não é o policial do administrativo, não é o comando do batalhão, nem o seu motorista, mas sim aqueles policiais que estão lidando diretamente com a sociedade, esses que estão em linha de frente, então esses, em primeiro lugar, serão contemplados. Coronel, como é que está o andamento da fiscalização dos decretos do governo do Estado aqui em Caicó? Olha, graças a Deus até o presente momento está tudo muito tranquilo, as pessoas estão obedecendo, a gente está procurando fazer o melhor para que a população possa ter a contenção dessa doença, que o que cabe à Polícia Militar é fiscalizar os decretos e estamos cumprindo isso dentro da lei, da rigorosa lei que foi feita o decreto pelo governo do Estado e a Polícia Militar só tem, juntamente com as outras instituições, trabalhar nesse sentido de garantir o cumprimento do decreto. Obrigado.